Esse é o grande controle da Mejordão E disso eu bem sei Na verdade quase nada dá pra ver Não há nada comparado a tal poder Esse é o grande controle da Mejordão Me diz se você vem A revolução agora que vai bem Tem espaço pra você aqui no trem Vamos para o sul Vida nova, céu azul I'll be back in a bit, we'll meet then Super duper cold out today on the Boosted Board E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Essa grande cidade fica tão pequena quando você está rodando e todo mundo fala para você. Isso é o mais lindo feeling. O que é o shopping? O que é o shopping? O que é o shopping? Eu não sei. Eu não sei. Boa sorte. Boa sorte. Esse... Esse é o meu lugar. Eu estou agora com meu amigo ou cofee com meu amigo. Talvez você é um fã de seu canal. Oi, pessoal. O que é o YouTube? O YouTube é muito bem. Eu estou recebendo sage advice da uma e única Casey Neistat. O que é o seu favorito YouTube video? O meu favorito YouTube video que eu fiz é um de cookies que eu fiz. Porque, basicamente, eu tive que comer cookie dough e compartilhar meu favorito. O que é o que é? O que é? O que é? é quando você foi para a Taylor Swift concert e você foi filmada e você foi filmada em vertical. Eu fiz muitas vezes. Eu estou ainda aprendendo a fazer. Você está ficando muito bem. O que é? É... Carly, eu tenho que ir agora, porque eu tenho que ir agora, porque eu tenho que ir embora, mas é muito bom ver você. Você vai realmente ir embora de casa com isso? Você quer ir embora? Do você lembra da última vez que eu... Do você lembra quando eu tento de ir a sua hoverboard? Ok, eu vou balançar para você. Como eu estou? Vou pegar o trigo como um gun. E aí, eu vou pegar o outro lado. Não, o outro lado. Ah! Isso é exatamente o que aconteceu quando eu tento de ir a sua hoverboard. Ok, é isso aí. Você tem isso. Slow and steady. Ok, agora, slowly roll it forward. There you go. Just like a car. Oh, isso é fun. Yeah, você got it, Carly. How do you steer? Lean. Whee! Bye, Carly! Bye! Nice job! Never write in a letter what you can say on the phone. Never say on the phone what you can say in person. And never say in person what you can just think. Today I have like five conference calls and five meetings. Not my favorite thing to do. Please, there is absolutely no difference. Yeah, it's okay. So, I'll try to get to the phone. I'll try to get it on the phone. I'll try to get to the phone. I can't believe it's a call. Yeah. A new segmento called Products I Believe In By Companies That I... Ok, this, I want to talk about this. And this is made by a company that I really like and I love what they're doing. And I like their products so much I got in touch with them and I was like, hey, I love your product. Let's work together. And now I'm like an advisor, sort of, to this company. So, I'm not getting paid to say this, but like, in fact, I'll put a little asterisk right here. That way you guys know that that this is a biased review of this product. Ok, ready? I use my cell phone for filming all the time. Camera on this thing is pretty great, but the lens itself is limited. So, I have this. This is a lens kit for my iPhone. Check it out. Wide-angle lens. Telephoto lens. Macro lens. And... Lens cleaner. And... Lens cap. Wait, there's more. Now, there are a bunch of clip-on lenses for this thing, but the reason why I swear by these is like, look at this piece of glass. That is a very real piece of glass. And the way it connects to your iPhone is like, so pro. That's kind of it. People always ask me on Twitter and stuff what lenses I use for my iPhone. So, these are what I use. The company is called Moment Lens. That's a nice little letter from them. Moment. Um, a little warning. They're expensive as sh**. If you can't afford them, just buy the cheap ones. But, these are the best ones. Alright, wait. Look what you can do with their macro lens. Ready? This is not what this is meant for. That is disgusting! Alright, I gotta go. Phone calls, conference calls, completely necessary part of conducting business. But that doesn't make them fun, that doesn't make them interesting, and I don't have to like doing them. Yo, what's up? What's up? After all that, all those conference calls, I literally missed my most important call at four o'clock. Got the email at 4.30. We were all waiting on the line for you, KT, and you never called in. Uh, that's a mysteries article. The first one, I was like, it's not a mystery. No, they should link to our channel. So, this is a mystery page of the channel.